Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando pra falar de Copa América. Nesta terça-feira tem Brasil e Argentina. Eu sei que a Copa América não tá tirando o sono de ninguém, a maioria das pessoas queria o brasileirão de volta, ou então nem tivesse parado o brasileiro, mas vai acontecer o que pra mim é o maior clássico do futebol mundial. Não importa se clube ou seleção, o maior clássico é Brasil e Argentina. Pelo que esses dois países são vizinhos, pela história deles, pelo que fizeram no futebol mundial. Então, pra mim, é o maior clássico. E não tem jogo amistoso, não tem jogo calmo, não tem jogo que não vale. Esse Brasil e Argentina é importantíssimo. Eu sei que a maioria das pessoas vai assistir o jogo, porque ou vai torcer pro Brasil pela rivalidade, ou então vai torcer pra Argentina, porque gosta do Messi, porque não gosta do Tite, dos jogadores da seleção brasileira, da CBF, do futebol brasileiro, enfim. Todo mundo tem um motivo pra assistir esse jogo, e, além, vamos lembrar, é de volta o Brasil ao Mineirão numa semifinal de campeonato oficial. A última vez, Brasil e Alemanha, 2014. Todo mundo sabe como terminou, e aí a Argentina vai tentar surpreender, né? Porque o Brasil é favorito pra ficar com a vaga pra grande decisão que acontece no próximo domingo lá no Maracanã. Antes de eu falar desse jogo, eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário. Quanto você acha que vai ser? Quem que avança pra final? Lembrando pra você curtir o vídeo, compartilhar o Toque Passa, assina o canal, e vamos falar dessa partida, porque, como todo o Brasil e a Argentina, vai ser um jogo tenso. A minha expectativa é essa. É um jogo pegado, brigado. Não é o lugar comum de falar que vai ser a catimba, porque os jogadores dessa seleção argentina não são como eram na década de 80, 90, aquela catimba de fato, de brigar. São jogadores que costumam até jogar juntos, são colegas de time da maioria dos jogadores da seleção brasileira, jogam juntos na Europa. Mas o momento da Argentina pede um pouquinho do antijogo. Não é na maldade, não é uma coisa ruim, é uma questão do vou atrapalhar o time adversário. Isso não é se apequenar. A Argentina sabe que a seleção brasileira hoje é uma seleção mais taticamente organizada do que a seleção argentina. A Argentina quase passou um vexame na Copa América, né? Começou muito mal e ganhou do Catar com as calças na mão. Então, é uma seleção que sabe o seu momento e ela vai tentar jogar com o que dá pra jogar. A seleção argentina pode fazer o quê? Estão até falando de você tirar... Eles jogaram no 4-3-3 contra a Venezuela com o Agüero, não o Higuaín, o Agüero, como eu deveria ter dito, o Lautaro e também o Messi. E estão falando que o Agüero pode sair pra entrada do Di Maria. Qual que é a função? Você povoa mais o meio de campo, atrapalha o toque de bola da seleção brasileira. Grande problema do Brasil nessa Copa América. Toca, 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 toca e não consegue criar chance aguda de gol. Falta um pouquinho de ousadia, talvez a falta do Neymar, mas é que o Brasil não tem dado aquele drible, buscado alguma coisa diferente que acaba quebrando o sistema defensivo do adversário. Quem mais faz isso é o Everton Cebolinha, que dos pés dele acabou surgindo as melhores chances. E a gente ainda está contando com uma má fase do Gabriel Jesus e também do Firmino, que não estão conseguindo corresponder dentro de campo aquilo que se esperava deles antes do começo da competição. Mas o fato é que a gente ainda pode tentar atrapalhar. Não é ficar recuada só lá atrás, mas eu também não acho que ela vai se lançar tanto pro ataque como ela começou a fazer contra a Venezuela, né? Começou o jogo mais em cima, achou o gol rapidamente e aí conseguiu se defender um pouquinho melhor. Eu acho que a gente ainda vai respeitar um pouquinho mais, chamar um pouquinho mais a seleção brasileira e tentar tirar o conforto, porque ela sabe também que se passar alguns minutos e o Brasil não conseguir criar, ela começa a ganhar até o público, porque a torcida tem vaiado a seleção brasileira pela falta de criatividade, pela falta de ousadia do Brasil durante toda a Copa América. Foi assim basicamente em todos os jogos, exceto a partida contra o Peru, porque já saiu goleando e ganhou o jogo com tranquilidade. Então esse pode ser o ponto que a Argentina vai explorar, buscar aquela bola, uma velocidade, o Messi não apareceu até agora na Copa América, vai saber, porque tem esse caso também, né? A seleção brasileira não levou gol na Copa América, o Brasil não precisou virar, reverter um placar, por mais que tivesse situação complicada, contra a Venezuela no empate, contra o Paraguai, num jogo que se esperava que o Brasil ganhasse, o Brasil não precisou virar uma situação, mudar, então um gol tão desesperadamente como pode precisar agora. E é um jogo, um jogo só, fica uma situação complicada. Vamos lembrar a Copa do Mundo, né? A Bélgica sai na frente, o Brasil tinha pressionado, criado chance, acertado a trave, e aí um gol, um azar do Fernandinho, que faz o gol contra, e muda toda a situação do jogo, a Bélgica abre uma vantagem, e o Brasil não consegue se recuperar. Então, a Argentina pode apostar nesse cenário. A seleção brasileira, mais uma vez, fechou o treino dela, não conseguiu fazer o treino no Mineirão, por conta da situação do gramado, mas o Brasil fechou, o Felipe Luiz treinou, ele era uma dúvida, porque saiu machucado, contra o Paraguai, deve estar em campo, o Fernandinho, pelo menos uns 15 minutos, não apareceu, é um problema desde, do jogo contra a Venezuela, no primeiro no joelho, eu acho que o Alain vai sair, não rendeu, volta do Casimiro, e você vai ter uma seleção brasileira, formada, eu acho que sem surpresa, alguns discutem até, sei lá, o Willian entrar no lugar do Gabriel Jesus, você mudar um pouquinho o esquema tático, deixar só o Firmino sendo um atacante, mas eu acho que o Tite não vai fazer isso, até pelo histórico do Tite, da história de como ele é teimoso, e não mudar, porque senão eu vou queimar o jogador, então eu acho que o Brasil vai começar, sem grandes surpresas, nessa partida. meu palpite, é uma vitória da seleção brasileira, vou ficar nos 3x1, para a seleção brasileira, então 2x0, essa diferença de dois gols, sem grandes problemas, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, lembrando para você curtir o vídeo, compartilhar o canal, assinar, e a gente volta aqui depois do jogo, para falar como é que foi, o Brasil e a Argentina. Aquele abraço! E aí, o Brasil e a Argentina, o Brasil e a Argentina, a gente volta hoje, amores!